Ele tá vindo pra perto e eu agradeço a uma benção, yeah Mudou os momentos e ainda me levar pro céu Você só nos dias escuros com o que você faz por mim E faz sentir o que eu nunca senti, senti Nós somos feitos sobre medida, vou se encaixando a minha e eu na sua vida Só você ter a chave, então me deixa mais louco do que já estou E não pare, ah, você é o imã e eu sou seu metal Vou me aproximando, vou armando o plano É só eu pensar que acelera meu pulso Oh yeah, já, já estou gostando mais do que o normal Todos meus sentidos tão pedindo mais Passa tudo bem, não estou em apuros Despacito, quero respirar seu corpo lentamente Deixa eu dizer coisa no seu ouvido Para se lembrar quando não tá comigo Despacito, quero te descer com beijos lentamente Assim nas paredes do seu labirinto Fazer do seu corpo manuscrito Quero ver seu cabelo dançar e ser seu ritmo Ensine a minha boca Seus lugares favoritos Deixa eu ultrapassar suas zonas de perigo Até provocar seus gritos Esquecer seu apelido Eu sei que tu quer um beijo Com essa destreza Vejo que malícia com delicadeza Passito a passito Suave, suavecito Nos vamos pegando Boquita, boquita, boquita O que é que sabe essa? Eu rompo em cabeça Espera pra montar Aqui tem olha a pieza Oh yeah Despacito, quero respirar seu corpo lentamente Deixa eu dizer coisa no seu ouvido Para se lembrar quando não tá comigo Despacito, quero te descer com beijos lentamente Assim nas paredes do seu labirinto Fazer do seu corpo manuscrito Quero ver seu cabelo dançar e ser seu ritmo Ensine a minha boca Seus lugares favoritos Deixa eu ultrapassar suas zonas de perigo Até provocar seus gritos Esquecer seu apelido Despacito, vamos a ir em uma playa em Puerto Rico Até que as olas griten ai bendito Para que mi sello se quede contigo Pasinho a pasinho, vai devagarinho Vámonos pegando, boquinha a boquinha Quando sei me bella, com essa destreza Pero que malicia, com delicadeza Pasito a pasinho, suave, suavecito E nos vamos pegando, boquinha a boquinha E quizás é um rompo em cabeça Pero pra montar aqui, tenho a pieza Oh yeah Despacito Tchau 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 Tchau